Um piauiense que deu muito certo no atletismo. Logo nas primeiras competições mostrou que tinha futuro na modalidade. Aconteceu muito rápido na minha vida, né? Porque quando eu tinha meus 15 anos, foi quando comecei no atletismo. De repente, em dois, três meses de trabalho, de treinamento, eu já era campeão brasileiro. Eu já era o mais rápido brasileiro na categoria até 17 anos. Então foi muito rápido. Então essa coisa de querer ir para a seleção, de querer participar dos Jogos Olímpicos, veio muito rápido na minha cabeça também, né? Porque eu tinha talento para aquilo. Os professores de educação me falavam que eu tinha talento, que eu era rápido, que eu poderia um dia chegar e ir para a seleção brasileira. De Teresina, Cláudio Roberto Souza foi parar em um clube de São Paulo. O potencial dele o levou ainda mais longe rapidamente. Cláudio integrou a equipe brasileira, que conquistou a medalha de prata no revezamento 4% do atletismo dos Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000. Ficou aquela coisa de dever cumprido, né? Sonho realizado. Buscar a realização de outros objetivos, curtir aquele sonho que foi alcançado, né? E hoje está aí. Alcansei o sonho, agora trabalhando em cima do sonho de outros. Três anos depois, em Paris, conquistou com a equipe nacional o vice-campeonato mundial da mesma prova. Cláudio também disputou os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, mas não subiu ao pódio. O curioso nessa trajetória de sucesso é que o atleta piauiense só recebeu a medalha das Olimpíadas de Sidney, mesmo de forma não oficial, há dois anos. 16 anos depois da conquista. Infelizmente teve esse problema do erro, né? De não me entregarem a medalha por ter sido reserva, porém com direito porque corria a preliminar. Mas depois, através de uma homenagem, sinceramente, era pra ser assim. Porque eu acho que fiquei bem mais conhecido, a medalha ficou mais valorizada. Talvez se eu tivesse recebido aquela medalha, naquela época, eu não teria tido a mesma repercussão. Hoje, Cláudio Roberto não compete mais, só que continua focado no atletismo. Com o apoio da Caixa Econômica Federal, o primeiro medalhista em Olimpíadas do Piauí está desenvolvendo em escolas públicas de Teresina e Timon o projeto Cidadão Olímpico, com crianças e adolescentes. Essa semana, a Fundação Nossa Senhora da Paz na Vida da Paz, Zona Sul da Capital, recebeu o projeto de braços abertos. Na apresentação, todos os olhinhos dessa turma deixavam vidrados no ex-campeão. Pra gente é uma alegria, é uma satisfação estar recebendo o Cláudio, atleta olímpico, medalhista, porque só vem enriquecer os projetos da Fundação, porque nós trabalhamos com a educação. E o esporte aliado, nós temos aqui alunos que se destacam em várias modalidades e agora vem complementar, enriquecer com o projeto do Cláudio, trazendo o atletismo para os nossos alunos. O objetivo aqui está direcionado para a inclusão social, mas também busca descobrir talentos para o esporte. Olha, eu vejo como uma obrigação minha, né? Porque, na verdade, é uma maneira de eu estar agradecendo tudo aquilo que o esporte fez por mim. Eu sempre falo para eles disciplina, saúde, segurança, né? Então, o atletismo, o esporte hoje é ferramenta de tudo isso, né? Está tirando a criançada da rua, né? Com relação a drogas, qualidade de vida para eles. E logo no primeiro dia de atividade, a garotada ficou animada com o atletismo. O treino foi uma farra na quadra da escola. Quem sabe daqui não saia um novo Cláudio Roberto? Estou achando legal também, eu sempre quis fazer essas coisas de atletismo, um trecho pequeno. Você acha que pode se tornar um dia um atleta olímpico como ele conseguiu no passado? Talvez, um dia. Achei muito legal, atletismo, carreira, brincadeiras, tudo. Você pensa um dia ser como o Cláudio Roberto? Talvez sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?